E aqui no habitado mesmo, não apitou nenhuma vez. Está aqui a carinha da Lúcia aqui, de felicidade aqui. Esse é o nono dia que a gente está aqui visitando o Luiz Gustavo. E pela primeira vez depois que ele nasceu, a Lúcia está pegando ele nos braços. Ele está ali, no quentinho da manhã ali, quietinho. Matando a saudade quando estava dentro da barriga dela. Ela está sentindo o calor dela. É uma experiência muito bonita. Estou muito feliz, especialmente a Lúcia que está com ele ali. Sentindo o calorzinho dele e ele também dela. Dormindo, tão gostoso. Tranquilo ali. Em nome do seu Jesus Cristo. Dá força para ele. Arrumaram até uma toquinha azul para colocar ali. Tem que arrumar uma toquinha vermelha. Mamãe viu, pelo fim meu. Papai está bigando aqui, mãe. Papai está bigando com o meu caldo. Está mexendo com a boquinha, está falando? Você está falando, está mexendo. Uhum. Papai está bigando com a minha falda de cocô, mãe. Está te dando saco, mãe. Ela trocou a fraldinha dele ali. Tinha uma manchinha de nada ali. É, né, para com isso, pai. Eu fiz, pai. Eu fiz, pai. Eu fiz, sim. Papai quase cagou nas calças quando eu vim meu pedudinho, mãe. E o papai ficou todo bobo, mãe. A dona filha ainda está aqui babando um pouquinho aqui na neta. Por enquanto, vai pegar no colo, né? Fica só olhando. Esse vai ser o ovo de pelinha da família. Né, meu gostoso? Não precisa de Jesus. Rapidinho, assim, vai embora para casa. Aê, dona Irina, será que vai assistir esse vídeo aí daqui uns dias na casa do Nail, não sei de quem for? Nail, um abraço para você também. Que Deus te abençoe. Continua fazendo as orações, né? E a gente, como minha sogra está falando aqui, nós estamos contando com as orações de vocês aí no Brasil, por aqui também, né? Quer pegar o de baixo para ver a perninha dele? Só que tem que ficar com a mãozinha para cá. Eu vou pegar. Para pegar um pouquinho aqui. Mas a senhora não vai poder pegar, não. Não, é sério. Vamos ver aqui. Olha que pernão. Olha que pernão aí, gente. Chunchando na barriga da mãe aí. Tá bom, tá frio. Tá frio, mãe. Tá frio, mãe. Tem que cobrir. Tá frio, mãe. E o cabelão? E o cabelão? Mostra o cabelão para o papai. Olha que menino. Cheio de cabelo, ó. Olha que lindo. Toda assanhada. Eu vou ter que arrumar um gelzinho para passar no cabelo dele. Fala com isso, pai. Tem nada de química no meu cabelo, não. É, eu vou passar cheio demais no cabelinho do little boy. Vou esperar sem ver. É igual aquele respirar quando a criança está com o peitinho cheio. Cansado. Mas depois dessa fiação, tem uma fiação direta que a gente confiamos que é o poder de Deus, a graça de Deus sobre a vida dele. Os raios da Divina Misericórdia que sempre estão iluminando ele. E depois, segundamente, primeiramente, Deus. Segundo, vem esses tubos. Mas primeiramente, Deus que está no comando, que está dando esse sopro de vida para Luiz Gustavo a cada segundo. A gente te agradecemos, Senhor. Te louvamos. Te damos graça pela vida do Deus Gustavo. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, tão grandioso, a luz que está com ele nos braços. O que vai estar ao meio que o Senhor está dando aí. Obrigado, Jesus, por tudo, por tudo que tu vem fazendo, realizando na nossa família. Amém. Obrigado por esse presente especial. Muito obrigado, Senhor.